Com certeza, a gente escolheu como ponto de partida o inquérito que já existe no Ministério Público de Goiás, em andamento. Então, nada mais justo do que começar convidando o procurador que participou desse inquérito, o promotor e o presidente do Vila Nova de Goiás, que foi que fez a denúncia dessa fraude. Eu acho que a partir desse ponto de partida, a gente vai ter muitas novidades e eles vão nos substanciar de elementos com que a gente possa ir mais a fundo na nossa CPU.